A Procuradoria-Geral da República pediu a derrubada da lei que anistia multas aplicadas em São Paulo durante a pandemia. O parecer foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. A lei foi proposta pelo governador Tarcísio de Freitas e, por causa dela, foram perdoadas todas as multas por violações a decretos que impuseram quarentena, uso de máscaras e suspensão de serviços não essenciais no período mais crítico da crise da Covid-19. A anistia beneficia bolsonaristas, aliados de Tarcísio, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a decisão, o Estado deixou de arrecadar R$ 72 milhões. O procurador-geral Paulo Gounet defendeu que a legislação é inconstitucional e que o perdão é uma forma de desmerecer quem cumpriu as restrições. Já para a Advocacia-Geral da União, a medida é condescendente com a impunidade. Neste segundo bloco, eu vou começar com o Vitor. Multas da pandemia devem ser anistiadas, Vitor? Basília, essa lei do governador Tarcísio, infelizmente, ela premia os infratores e desmerece todos aqueles que cumpriram as leis, as exigências, as imposições que ocorreram em razão da pandemia. Um cenário absolutamente radical, um cenário que demandava consciência coletiva, cuidado e respeito com o próximo. Então, todos aqueles que seguiram as leis serão certamente ofendidos, desmerecidos com esta lei que está premiando os infratores. Toda sanção, ela tem duplo caráter, da retribuição e da prevenção. Ou seja, será um péssimo exemplo a gente anistiar infratores para continuidade, até no caráter pedagógico da lei. Ou seja, no momento em que se exigiu, em que todos os órgãos internacionais, os nacionais sérios exigiam zelo, cuidado, isolamento social para a população. Depois um governador vem e fala, não, isso na verdade não precisa, não é necessário. Nós debatemos, no bloco anterior, a situação do Rio Grande do Sul, que é trágica e sensibiliza e, de certa forma, une o país todo para que possa enfrentar essa tragédia. Agora, não dá para a gente exaltar a ciência, defender que medidas de prevenção sejam adotadas, por exemplo, em relação ao clima e ser negacionista em relação à pandemia. A gente precisa exaltar e acolher aquilo que a ciência orienta em todas as áreas. Infelizmente, nós tivemos um péssimo exemplo no governo anterior para enfrentar essa pandemia. Nós não tivemos uma pessoa que refletia aquilo que a ciência, que as pessoas comprometidas com a vida estavam dizendo. Agora, não dá para um governador, por ser aliado do governo anterior, anistiar todos aqueles que cometeram infração. Me parece um desrespeito com a população que limitou a sua liberdade, que abriu mão, em grande medida, da sua liberdade, daqueles comerciantes que fecharam, seguiram todas as orientações no momento da pandemia. Agora, se vem dizendo, poxa, se eu tivesse descumprido a lei, eu seria beneficiado. Me parece que é uma questão muito óbvia. As leis precisam ser respeitadas para que a gente tenha um convívio harmônico entre as pessoas. Se a gente cria um precedente de não premiar aqueles que cometem infração, certamente o país vai cair num limbo e numa insegurança jurídica muito grande. É isso, Coppola. Prêmio ou consciência do tempo? As multas da pandemia devem ser anistiadas? Ver, né, Basília, toda essa polêmica por causa dos 72 milhões de reais e a gente vê essas autoridades, esses influenciadores e até aplicadores do direito não se chocarem com o perdão da dívida bilionária, fruto de multa, de acordo de leniência, de empresas envolvidas nos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Mas, enfim, tudo bem. O duplo padrão faz parte da nossa realidade. Vamos falar sobre, especificamente, algumas dessas multas aqui da pandemia. Eu estava vendo, muitas delas, elas são fruto do decreto 64.959, de 4 de maio de 2020, que foi promulgado aí pelo então governador João Doria. O artigo 1º diz o seguinte, Enquanto perdurar a medida de quarentena, fica determinado o uso obrigatório de máscaras de proteção facial. Olha que interessante. O inciso 2, a linha A, falava o seguinte, Fica determinado o uso obrigatório de máscaras no interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais. Quando a gente pega aqui a justificativa do governo estadual, ele fala essencialmente duas coisas. Olha, essa era uma medida aprovada com uma finalidade, das multas, esse tipo de coisa, uma finalidade educativa, não arrecadatória. E não só isso. Isso estava estressando os cofres públicos com a dificuldade de persecução das pessoas envolvidas nesses atos ilícitos do ponto de vista civil. Então, você tinha aí muitas múltiplas multas e você tem a dificuldade de fazer a cobrança disso. Então, assim, até pelo princípio realmente da insignificância, você falou assim, olha, isso aqui é um negócio que não faz sentido. E vamos lembrar, isso não é uma decisão autocrática do governador, não. Isso foi aprovado pela própria Assembleia, que referendou o decreto que deu origem a essa multa. Então, da mesma forma que os partidos políticos têm direito de se anistiar por não cumprirem regras eleitorais, também nesse caso, dentro do organograma da nossa democracia, aqueles que fizeram a lei estão anistiando aqueles que a descumpriram pelos motivos que foram expostos. E só também para lembrar aqui ao nosso telespectador, eu queria fazer uma citação da OMS, que foi posterior a esse decreto. A OMS diz o seguinte, aspas, nós da OMS nunca advogamos o lockdown como método primário de controle do vírus. Estudos posteriores de grandes universidades como a John Hopkins mostraram que essas medidas, algumas medidas de quarentena, as mais radicais de lockdown mesmo, trouxeram benefício mínimo. Ou seja, faz sentido sim anistiar essas pessoas, porque a gente estava em outro momento, não cabe também ficar analisando com o anacronismo o que aconteceu, mas nós estávamos em outro momento, eram medidas com finalidade educativa, não arrecadatória, e finalmente o Estado tem mais o que fazer. Então, se a gente vai ficar lutando por 72 milhões de pessoas que não usaram máscara, talvez a gente devesse ir atrás das grandes empreiteiras que, mancomunadas com partidos políticos, assaltaram os cofres públicos na casa dos bilhões. Vitor e Coppola, agora um minuto para cada um, eu estou terminando o nosso grande debate de hoje. A anistia teria sido proposta pensando em beneficiar os aliados políticos de Tarcísio? Qual a avaliação de vocês quanto a essa leitura do cenário político aí em São Paulo? Vitor. Basília, me parece muito grave usar de uma lei para beneficiar aliados políticos, considerando o cenário pandêmico que nós enfrentamos. Eu sigo as orientações da ciência quando o assunto é Covid-19, sigo as orientações tomando vacina, fiz o isolamento, e sigo também as orientações da ciência quando o assunto é tragédia climática, é inundação. Acho que as vidas que foram ceifadas na pandemia são as mesmas vidas que agora estão sendo ceifadas no Rio Grande do Sul. E aí, por conta de uma conveniência política, eu não vou mudar a minha argumentação. Me parece, se o intuito do governador ter sido esse, me parece muito lamentável que um governador do Estado de São Paulo, da relevância que tem, apresentar e criar esse mau exemplo. Me parece, hoje, de convencimento geral da importância que foi o isolamento naquele primeiro momento, em que não se tinha nenhuma outra alternativa, e depois o uso das vacinas, que inclusive foi questionada pelo então presidente Bolsonaro, aliado do Tarcísio. Querer agradar aliado político com vida que foi ceifada, não me parece nada humano. Paulo Paula, é agrado ou justiça? A anistia teria sido proposta pensando em beneficiar esses aliados políticos de Tarcísio? Olha, não dá para a gente ficar especulando se houve alguma razão ulterior para a aprovação dessa lei de novo, que não é um decreto do governador. É uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador. O que é muito diferente é que você tem o processo legislativo regular, o trâmite normal, democrático. Mas, enfim, coincidentemente, isso pode beneficiar alguns aliados e outros que não são aliados do Tarcísio. Obviamente, a gente está falando aí de um grupo grande de pessoas que não seguiu a risca essas regras relacionadas à máscara, essas coisas. Agora, já que a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União estão tão preocupados com quem desrespeitou a pandemia, por favor, olhem com a detida atenção, a devida atenção, na verdade, para a greve que os metroviários organizaram, causando a maior aglomeração da pandemia em São Paulo. E também para candidatos aí nas eleições municipais de 2020 que promoviam aglomerações para fazer propaganda política. Espero que vocês tenham gostado do debate de hoje, porque ele terminou por aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil.